Que tamanho de arraia. Outro aqui. Olha. Conectinho. Pego pela bocheche. Aia. Esse lugar que eu tô aqui tá um raseirão cheio de capim. Batisca, batisca. Raseira. Raseira de maia. Mananas aqui. Além de mover. Vamos lá. Bati e entrou, viu? Tá no pau, tá no pau. Ele foi rebojando, menino. Veio rebojando atrás da isca até pegar. Quarentinho, eu acho. Quarentinho, eu acho. Quarentinho, eu acho. Vamos lá, beirando os ranchos. Pessoal, eu já mostrei para vocês os ranchinhos debaixo d'água. Hoje eu vou mostrar eles aí. A serra está baixando e eles estão começando a aparecer. As palhas deles estradaram, mas a estrutura parece que está lá. Eu vou chegar lá agora para dar uma olhada. E a surpresa que saiu, olha, do lado dos ranchos aqui, tucuninha, 45 centímetros e vai para a vida. E aí, pessoal, lembra dos ranchinhos que eu mostrei para vocês que estavam embaixo d'água? Acho que eu mostrei umas três vezes, eles afundando, né? Olha como é que está a serra hoje. Os bichinhos já estão saindo, já está quase no seco. A serra baixou bastante. Ainda não baixou no nível máximo que a gente já pegou ela aqui. Máximo não, mínimo que a gente já pegou ela aqui, né? Mas continuou baixando. Aí, tesoura, como é que está os ranchos? Daqui uns dias está aí. Só que é o seguinte, a estrutura ficou, mas como as palhas ficam debaixo d'água, né? Perdeu as palhas do teto dos ranchos, né? Aí não sei se vocês vão arrumar eles, né? Porque eles falam que agora a serra da mesa vai ficar mais cheia. Mas pelo menos os bichinhos estão aí. E a pescaria agora voltou a ficar boa de novo. Porque olha aí como é que está o espelho. Vamos lá, vamos atrás dos peixes. Na verdade, vamos atrás de almoço agora. Que já é quase duas horas. Olha o tamanho da roda. Ave Maria, menino. Olha só. Agora está indo para cá. Desse tamanho aqui. Vou chegar perto dela. Ela vai correr. Aí já foi. Meu Deus do céu. Olha aqui, pessoal. É um em cima da outra. Olha a rodeira. Da carijó? Menino do céu. Como é que toma banho? Eu estou... Opa. Rapaz. Não, aí você me vira. Eu fiquei atoladinho. Fiquei atoladinho aqui. Eita, maçol. Olha só, maçol. Olha só. Está dentro do rancho, maçol. Olha lá. Cabal. Aqui, aqui. Aqui, aqui, Manel. Manel. Aí. Passando sua frente. Opa. Porra. Oi, gente. Ih, do céu. Aí, maçol. É peixe, maçol. Peixe, maçol. Dentro do rancho, pessoal. Aí, ó. Não, dentro do rancho foi minha isca lá. Olha, voltou. A minha também está lá. Aí, pessoal. Esses tranks infameados. Não, é só ter aberto a fricção, maçol. Não, não estava longe. Eu peguei ela na ponta do pauzinho. Soltou? Aham. Vai ter que mergulhar agora para resgatar, mano. Nossa, velha minha vaga. Ah, tem uma sombrinha boa ali, Manel. Aí, vamos almoçar, pessoal. Dentro do rancho. Na sombrinha dele. Levar o caiaque até lá. Ai. Como é que a água limpa, hein? Só a água está morta. Nossa senhora. Não tem piaba aqui, não, Manel. Deixa. Olha aqui. De rodo. Olha aqui. Tô com uma letra toda e doida atrás dela. Vai ser ver? Nossa senhora, essa tarde do rancho, Manel. Aproveitando a sombra. Vai ser nada no caiaque? É claro. Caiaque, não. Eu vou tirar a cadeira dele e botar dentro da água. Eu vou botar ele na sombra, porque... Eu só vou botar o seu fundo dentro da água e sentar. Eita, estacionadas as naves. Vida ruim. Eita, bicho, mano. Agora está na água. Eu não gastei no esquentar o almoço, não, Manel. Sério? Do jeito que está ou como? Só trouxe os docinhos, né? Trouxe também. Tô, chiquei. Tá uma dasco. Você não viu que estava só a metade do pacote lá? Olha o bom dos doces. Eu sei que alguém estava errado embora. Descansa aí, camerazinha. Aí, pessoal. Onde foi o nosso almoço? No caco de rancho. Graças a Deus que tinha essa lona aqui, ó. Salvou o nosso almoço, porque não tinha uma sombra perto. Já tomei um banhzão ali. Já tomei um banhzão ali, que o negócio... A água está morninha, velho. Está top. Aí a gente ia mostrar... Como é que o peixe está batendo na beirada. A água está quente. Olha o tanto de piabinha que tem aqui, velho. E assim, a beira da Serra da Mesa está toda de jeito. Vamos lá. Hoje o Manel não deixou nem fazer um quilinho aqui depois do almoço. Está doido para bater esse com o homem. Não, é bater isso, rapaz. Eu vou bater. Se você quiser, você vai fazer pode. Vamos lá. Umas coisas aqui. Passar um protetorzinho, que o sol está judiando.